Rapaziada, estamos em mais um Guerra, sim, um Guerra de One Piece. E por que se eu tô em mais um Guerra? Cara, eu tô em mais um Guerra porque, sei lá, é de One Piece, valendo 300 reais. E eu sou o único que conhece essa Adam, então eu falei, pode ser interessante, eu tenho uma chance de ganhar. E pode de tudo, nossa, pode até ser lag. Mas pode de tudo nesse Guerra, pode fazer time, pode fazer tripulação, pode fazer base, pode fazer tudo. Não sei se vocês perceberam, estamos num mundo aberto, cara. E eu já comecei roubando o Drunk, porque, mano, ele tava lá abrindo o Drunk, eu olhei pra ele e já roubei a armadura dele, tá ligado? Porque vacilou, dançou e eu sou um pirata. Ah, mano, é sério, véi. Ah, tá vindo as coisas. Qual vai ser minha estratégia? Minha estratégia... Meu Deus, tá lagando muito. A minha estratégia não vai ser eu ficar farmando, tipo, derrotando mobs e etc. no momento, até porque não vai ser útil. Eu já vou em busca direta da minha fruta e, cara, eu acho que eu vou sair daqui de perto, porque tá lagando muito, véi. Tá lagando, tipo, nossa, tá um lag absurdo. E eu acho que eu já vou sair daqui, mano, já vou sair daqui e já tô vendo ali um barco, mano. Já vou em busca das minhas frutas, porque eu tô sentindo que eu vou pegar ou uma Tori, que é a Fênix, ou uma Dragon. Por que eu tô sentindo? Porque, galera, eu sempre pego a Tori ou a Dragon nessa addon. Tipo, é as duas melhores frutas da addon. E eu quero ser o primeiro. Ou pelo menos pegar uma Suna, porque a Suna aqui é muito forte. Eu tenho a sorte, porque eu acho que ninguém sabe jogar. A única coisa que eu não lembro aqui e eu vou pedir pra vocês comentar é como, galera, faz haki. Eu não lembro como faz o haki. Então, por favor, mano, meu de Deus do céu, véi. Por favor, rapaziada, comentem pra mim como se faz um haki, cara. Eu esqueci. Aí, peguei barco e vou sair daqui já. Nossa, já foram pra lá, véi. Já foram pra lá. Tiveram a mesma ideia que eu, véi. Já foram pra lá, mano. Caraca, véi. Vamos ver quem foi, quem vem. Olha, eu tenho xícara. Nossa, então, tem que ser ligeiro, rapaziada. Tô tentando quebrar o barco dele. Quebrei. E peguei. Quebrei e peguei. É, galera, é assim mesmo, tá ligado? Vacilou, muscou, já quebrei o barco, mano. Não posso deixar ninguém navegar, não, tá ligado? Porque se as pessoas ficarem navegando, eles vão pegar fruta antes que eu. E eu tentei, teve a mesma estratégia, porque ele perguntou pra mim como faz pra conseguir fruta. E eu expliquei, tá ligado? Eu expliquei pra todo mundo como faz pra pegar fruta, porque ninguém sabia. Eu falei, você vai tá andando pelo mar e você vai encontrar um barco. E o barco abandonado, você vai encontrar fruta. Às vezes ele pode tá abandonado, às vezes ele pode ter, tipo, capitão. Pode ter uns piratas lá bem doidos. Então depende dessa sorte se você vai encontrar um barco abandonado ou um barco com gente. E ali já tem outro barco. E também barco grande é os que vêm frutas melhores, tá ligado? Que tem mais chance de vêm fruta, tipo, mais de uma. Vêm dois, três. Que nem esse daqui é um barco pequeno. O barco pequeno, ele não é tão bom, tá ligado? Ele não é tão legal, mas... Já vou entrar aqui só pra ver se eu vou conseguir pegar uma fruta. É, já vieram aqui. Ah, mano. Pô, os caras já tudo roubou minha estratégia, velho. Nunca mais salão na arincal, galera. Nunca mais salão na arincal, mano. Nossa, os caras já roubou minha estratégia, velho. Agora se pá todo o mar que eu pôo navegar, vai ter gente com barco. Eu não abri minhas block blocks só pra ir atrás de barco, velho. Caraca, eu tenho que pegar pelo menos uma fruta boa hoje. Ó, ali tem outro barco, mas eu tenho certeza que já veio gente aqui. Tem bloco? Bom, rapaziada, eu vou ter que ir atrás de outro mar. Isso daqui não é um mar não, tá? Isso daqui era só uma lagoa. Beleza, já veio maçã. GG. Poção. Nossa. Eu nem comei uma fruta que alguém já tinha, se pá. Agora ele vai ficar indo atrás de... É, todo mundo. Eu fui falar na cal, todo mundo agora vai fazer a mesma estratégia que eu. Meu Deus do céu. Tá, rapaziada? Não veio nada, mano. Só veio essas maçãs douradas aqui, mas... Não vai ser tão útil. Bom, como eu sou um menino inteligente, eu vou usar pá. Eu não vou ficar muito perto da Zendondeza, não. Vou pra longe e vou tentar ficar forte. Aí depois eu vou tentar ir pro PVP, tá ligado? Eu quero... Esse daqui eu vou jogar pra ganhar. Eu vou jogar pro estratégia, eu vou tentar ser inteligente. Não vou puxar que nem um maluco. E eu preciso do comentário de vocês, que pô... Vocês nunca me dão dica, galera. Então por favor, me dá dica aí, quem conhece essa Adam, cara. GG. Achei. Achei. Já achei um barco aqui. Nossa, eu acho que ninguém veio pra cá. Eu tenho 90% de certeza que ninguém veio pra cá. GG. Ninguém veio. Nossa, ninguém veio. GG. Vai, vamos lá. Ai, tá. Peguei dinheiro, pelo menos. Mano, eu vou logo levar o loge. Ele acha que ele vai ficar por aqui, é? Vamos. Tô combando ele. 46 de vida, tá? Beleza. Tá. Vou ter que ir por baixo. Tá com um bagulho que dá muito dano. 50 de vida. 2, eu tô dando só 2 nele. Ah. Rapaziada, eu tô quase fechando o vídeo e desistindo, mano. Pra mandar muita real, galera. Pra mandar muita real, mano. Vocês não tem noção o quanto de barco eu já passei. O tudo de coisa que eu já abri. Não vem nada e eu já tô começando a ficar estressado, tá ligado? Não vem nada e eu tô começando a ficar muito nervoso, mano. É sério. Não é nem meme. Galera, vou desistir. Vou desistir. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu tô zicado. Eu tô zicado. Eu tô zicado. Eu tô zicado. Eu tô muito zicado. Eu tô muito zicado. Não é possível. Não é possível. Todo mundo tá pegando fruta. Eu já abri 40 mil baús e não vem. Eu já entrei em 40 mil barcos. Não vem nada, mano. Caraca, que negócio chato, velho. Dois mil anos depois. Aí, rapaziada. Eu nem ia gravar o Guerra. Eu nem ia postar. Eu só tava participando pra participar. Porque eu tava sem nada pra fazer. Então, esse vídeo vai ser dois vídeos juntados. No episódio 1 vai ser o 1 e o 2. E o porquê eu comecei a gravar. Porque eu achei interessante. Eu peguei a Goro. Eu tava abrindo aqui alguns baús. Se liga, eu tava abrindo. Sobrou três. E eu peguei a Goro. Antes que fala que eu tô roubando, nem OP eu tenho, tá ligado? Então, praticamente isso. Eu vou comer aqui a Goro. Aí, comi a Goro. E agora eu tenho uma fruta Loguia, rapaziada. Sim, mano. Eu tenho uma fruta Loguia. E também vou abrir esses três negocinhos. Como eu tô muito perto do Spaw. Eu não quero continuar tão perto do Spaw. Porque o Enem e a Ju já estão de time, tá ligado? Eu sei porque o Enem me falou. E, pô. Eu não quero lutar contra o time sozinho, tá ligado? E eu não tenho nem maestria. Eu não tenho nível. Eu não tenho nada pra lutar contra o time sozinho. Tá. Uh! Peguei uma fruta legal. Peguei uma fruta legal. Se for zoar, é Gomo. Uh! Tem muito ataque. Deixa eu ver. Para a Messia. Para a Messia também. Tá. Então não é a Gomo. Tá. Vamos pegar e fazer isso daqui. E peguei... Uh! Peguei a OP. Realmente... Não é a Zolan. Então não é a OP. Beleza. Acabei de arrumar meu inventário. E agora eu tô bem, eu acho. E eu vou tentar farmar. Uh! Que susto do caramba, galera. Tá. Eu tô com uma fruta. Minha fruta é open level. Então tá bem safe. Eu preciso upar agora de level normal. Eu tenho que tirar os pãos daqui e ficar com comida da Adam. E assim que eu arrumar um tempo, eu vou abrir aqui o... Eu vou abrir a minha shulker e começar a abrir luck block também. Eu não vou abrir luck block agora porque, mano, meu inventário tá muito cheio. E agora eu não consigo nadar. Então eu vou ter que farmar em bicho da Adam. O único problema tá sendo achar mobs da Adam. Mas minha fruta já tá level 2, galera. GG. Ó, deixa eu testar os ataques. Tá. Esse daqui não tá saindo. Acho que é porque eu não tenho level. Ah, esse é o teleporte. Vamos lá. Esse aqui vai ser o Elthor. Uh, nível 35. Esse aqui. Bicho da Adam. Galera, bicho da Adam. Tá. Vai ser a hora de eu farmar, então. Vem. Level 5. Uh, solo guia. Se não me acerta, otária. Não tem hack e o solo guia. GG. Mas tem vida aqui, hein? Gera, galera. Assim eu vou ficando um pouco mais forte. Vou derrotar. Ó, recompensa mais 500. GG. Vou ficar derrotando os bichos. Deixa eu ver. Esse ataque aqui. Ah, e Fruit 25. Fruit 30. Caraca, eu não tenho nenhum ataque pra soltar, galera. Ah, eu tenho esse teleporte. Só tenho o teleporte, mano, pra soltar. Eu tenho que ir upando o meu Fruit, então, galera. Tá, rapaziada. Aqui eu acho que tá um pouco seguro. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui só pra liberar o meu inventário ou algumas coisas. Tipo isso. E as frutas. Pronto. Tá as frutas aqui guardadas. Só pra limpar o meu inventário, rapaziada. Tá, agora o esquema vai ser esperar ficar de dia. Porque de dia é o fluxo, tá ligado? É quando os mobs da Adam aparecem. Pô, uma coisa que eu sei que é muito boa aqui dessa Adam é o Black Lag, mano. Então, eu tenho que lembrar qual NPC vende os estilos de luta. Porque eu sei que o Black Lag, ele é bem roubadinho. Tô vendo o Nick. Quem é? Gabislow? Hum, pior que eu não sei se eu consigo navegar, hein, galera. Isso quer dizer que eu tô perto do Spaw. Não quero ficar perto do Spaw, hein. Mas pode ser uma boa tentar derrotar ele. Tá, mira ali, vai. Ah, consegui vir pra cá. Tá, cadê ele? Uh... Ururonou a Zoro. Qual level? 7. Não é o Zoro, não. É um NPC qualquer. Mas o NPC dessa Adam tem muita vida, velho. Pronto. Ô, queria estar vendo o Gabislow, hein. Ele tá ali. Vou tentar derrotar ele. Beleza. Vamos tentar derrotar ele. Tá. Não tem haki, zé. Pronto. Ah, não dropou nada. Ô, e aí é pai, ó. Dropou nada, mano. Pô, eu posso ver se esse daqui tem... Deixa eu ver. Level 20. Ele deve ter haki, né, galera? Mas eu tô com medo de tomar um hit só. Vamos ver. Não, não tem. GG, galera. Não tem haki. GG. Vamos ver ele. Consigo falar com ele? Não consigo. Pô, tá geral ficando de login, hein. Ó o Wesley, ele que vende haki, se eu não me engano. Não consigo. Pô, mas aí ele é level 100. Não vou nem bater nele, véi. Cara, ele é level 30. Eu posso bater e qualquer coisa eu fujo. Tá, ele não tem... Ele não tem haki. GG. Ele não tem haki, galera. Vamos ver o que será que ele dropa. Aí, derrotei ele. Mano, só que esses bichos não estão me dando nada, véi. Eu nem consigo falar com ele. Vamos ver o Foxy. Olha o quanto tá ficando minha recompensa. Minha recompensa tá 5 mil. Pô, mas é sacanagem. O Foxy ser mais difícil de derrotar do que o loot, hein. Já era. Nice. Tá, acho que agora eu fiquei bem forte, galera. Ele logo mais 9 de força. Uh, bug. Tem como falar com o bug, se pá. Esse aqui tem a recompensa altíssima, galera. Vou derrotar ele. Tá, meu dano não... Não aumentou nada, meu dano. Ei, bug. Então é level 7. Vai, mano. Já era. Ué, ele me deu a fruta dele ainda, mano. Me deu a barabá. Meu Deus, que merda. Ô, Luffy. O Luffy também tem haki, galera. Level 35. Pô, será que dá pra eu bater no Luffy e correr qualquer coisa? Mas o Luffy tem haki. Ele tem haki, galera. O Luffy tem haki. Vamos ver. Cara, quanto Luffy eu não vou lutar não, vai. Galera, falta um nível pra eu liberar o primeiro ataque da minha fruta. Só um. Mano, esse bichinho aqui tem que me dar muita coisa boa, velho. Derrotando ele. Tá há um ano pra derrotar esse bicho. E ele tem haki. Aê, finalmente derrotei. Ele dropou alguma coisa. Uh, ele ganhou mais kill a mais. Ele ganhou mais kill. Vamos ver. Calma aí. Uh. Ganhei esse skill aqui, ó. Eita, poxa. Aê, galera. Ganhei meu skill. É, fruit level 20. Aí, eu pei a fruta. Eu vou testar no bug. Toma. Menos 23 de vida. Agora eu dou dano. Agora eu dou dano. Galera, fui congelado aqui por alguma... Entendi, então. Entendi, então. Tem como eu fugir daqui. Tá de guepo já. Nossa senhora, eu tô muito travado, galera. Tá, esse aqui não vai ser eu me esconder, galera. Tô muito travado, eu não vou conseguir tirar PVP. Tá, e aqui ele não me acha. Nossa, eu travei e ainda dei um fugas. Mano, aqui é impossível ele me achar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.